Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Partitura pela Local TV. Hoje eu recebo Fausto Macedo. Fausto, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Maravilha. Fausto, me diga uma coisa. Como é que começou? De onde vem esse gosto? Pela música? E por que a música? Mas você começa logo com a pergunta mais fácil de todas. Que bom! Eu era nenenzinho e minha mãe cantava pra mim. Minha mãe, Maria Augusta Macedo, era professora. Ela cantava pra mim quando eu era pequeno, me fazia ninar. E cantava muito bem. E depois que eu cresci um pouco, eu falava, mãe, eu quero ouvir aquelas coisas que você cantava. Ela não lembrava mais, mas foi uma inspiração de momento. E aquilo mexeu com a minha alma logo pequenininho, que dá a ouvir o canto da mãe. Por isso que as mães devem sempre cantar pros filhos. Sim! Já influencia. Uma boa influência, né, Fausto? Aí eu tinha uns seis anos, eu tava na casa da minha avó, na Rua 15. De repente eu escutei um som maravilhoso, uma coisa que mexeu comigo. Eu saí lá fora, era uma banda, uma banda de música que tava descendo a Rua 15. Uma banda marcial. Uma banda marcial, com o tubo e tudo, os pratos e aquilo. Eu achei maravilhoso aquilo. Eu simplesmente achei maravilhoso. Então todos aqueles que tocam na banda também estão de parabéns. São grandes músicos. E eu começava a esticar uns fiozinhos de borracha e fazer um som. Meu tio falou, não, esse garoto tem pendor pra música. Aí me deram o violãozinho da minha mãe, que tava guardado lá no guarda-roupa, que ela tinha desistido. Eu adorei aquilo, mas eu tinha seis anos. Andava com o violão pra cima e pra baixo. Um dia eu botei o violão assim, do lado, né? Porque eu queria que quando eu acordasse eu encontrasse o violão. E apaguei a luz. Quando eu apaguei a luz, o violão fez plim. Eu falei, uai, será que é o espírito que tá tocando o violão? Aí fez plim de novo. Aí eu acendi a luz, tinha um gafanhoto andando nas cordas do violão. Que legal. Isso também a gente não esquece, entendeu? São momentos marcantes, né, Fausto? É. Mas aí esse violãozinho, eu era muito criança e eu quebrei. Aí quando eu tinha uns 13 anos, eu vi o meu amigo Roaldi Moreno, que a gente estudava junto no Estadão, ele me apareceu com o violão. E eu olhei aquilo e falei, mas que maravilha, deixa eu ver e tal. Aí eu queria aprender violão. A minha mãe me arrumou um professor que era afinado, o Zé Bastante. Esse foi um grande sorocabano, grande músico, agora é falecido, o Zé Bastante. Da Seresta, né? Ele era sambista, mas dava aula pra todo mundo. Tá. Dava aula, no mesmo tempo que ele dava aula pra mim, dava aula pro Luiz Guimarães Brondi. Bom, e meu pai arrumou um violão emprestado e eu comecei a aprender. A primeira música que eu aprendi, que era naquela época, era A Casa do Sol Nascente, The House of the Rising Sun. Então eu só tocava isso nos bailes, foi a primeira música que eu fui aprender. Você lembra o trechinho? Acontece que ele me ensinava em Lá menor. Depois eu fui descobrir que a minha voz não dava pra isso, tinha que ser em Ré menor. Tá. Então digamos que eu teria que tocar aqui, ó. A primeira música que eu tinha que tocar aqui, ó. É esse tipo de música. Tá, e aí, depois da Casa do Sol Nascente? Aí eu acho que eu não parei, muito embora que vejo gente que tá tocando e fala assim, não, eu parei. Eu parei uns tempos, assim, tantos anos de vida, mas quando chegou num ponto, eu já tinha uns 40 anos, eu falei, agora não paro mais. Não desisto mais, porque eu gosto demais da música, a música é, ela, a música tem o pendor, Carlos, se você é músico, você pode me dizer se eu tô falando a verdade ou não. A música tem o pendor de modificar o que a pessoa tá sentindo. Às vezes a pessoa tá com a cabeça meio quenta, se ela escuta uma música, ela fica em paz, ou ela tá desanimada, escuta uma música e se anima. Ou então serve de consolo, se a pessoa tiver uma desilusão amorosa, ela canta uma música daquelas dores de cotovelo até acabar as largas. Chora, tudo que tiver que chorar e... É, a música tem isso, então eu me considero músico. Eu posso não ser o melhor músico do mundo, mas tô aprendendo. Claro. Eu não parei de aprender. Maravilha. Paulo, você pode tocar uma outra música pra gente? Vamos, vamos fazer uma tentativa. Com toda a sua modéstia. Dizem que as músicas mais simples, às vezes, são as mais bonitas. Eu gosto desta aqui, ó. Imagine there's no heaven I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a-dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world Will live as one Maravilha. E como é que é feito com o público, o pessoal de casa entender, Fausto? Como é que você escolhe, por exemplo, o violão? Se você vai tocar com o violão de aço ou um violão com corda de nylon É pelo tipo da música? Pra que as pessoas entendam? Eis aí O violão de aço e o violão de nylon O violão de nylon é mais indicado pra música clássica E também pra MPB O violão de aço é indicado pra música sertaneja e pra música folk Eu gosto de música folk Por isso que eu uso o violão de aço Mas, às vezes, o violão de nylon é mais gostoso de tocar, mais flexível, certo? Agora, o que é música folk? Música folk é o seguinte Eu vou abrir um parênteses, Carlos Por favor Por que você me dá essa liberdade? A vontade Porque, vocês vejam Toda juventude, ela tem uma música Que aquela música é a bandeira da juventude Ela sente aquilo A juventude sente aquela música no coração Eu acho que não é tanto por causa da música Mas é mais por causa da juventude mesmo Então, por que os seresteiros, o pessoal da seresta Tocam aquelas velhas músicas? Porque tocava quando eles eram jovens Quando eu era jovem Que o que tocava era Beatles Então, isso era a nossa bandeira Aquilo, os mais velhos não aceitavam Hoje em dia, os Beatles são aceitos em todo lugar Mas, naquele tempo, não Naquele tempo, a gente gostava dos Beatles Mas, isso era muito mal visto Inclusive, pela imprensa E, a música folk É a música do início dos anos 60 Lá no Greenwich Village Lá em Nova York Que o Bob Dylan tocava E tocava também a João Baez E também tocava Simon e Garfunkel E eles tinham essas músicas Que vinham do sertanejo americano Por isso que é folk É popular E isso era uma bandeira Porque eles lutavam pelos direitos humanos Que, naquele tempo, era uma luta A juventude vivia engajada Tentando fazer aparecer os direitos humanos Ok Fausto, eu vou interromper você um minutinho Para a gente fazer um pequeno intervalo E, daqui a pouquinho, a gente volta, pessoal Com mais Fausto Macedo para vocês No açougue Rei das Carnes Você encontra uma linha completa De carnes com cortes exclusivos e selecionados E um permanente controle de qualidade Como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo Que garante o sabor esperado de um bom churrasco Além de uma variedade de produtos O Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet Com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente Rei das Carnes Mercadão Campolim, Box 1415 Telefone 3346-3396 Bidu Casa e Acabamento Agora em Santa Rosária Você encontra as principais marcas do mercado Com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento Eliane Portinale, Lanzi, Delta, Via Rosa E com exclusividade em Sorocaba A linha Elizabeth Exclusive Além de louças e metais roca e selite e banheira jacuzzi Bidu Casa e Acabamento Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosária Olá pessoal, estamos de volta com o programa Partitura Hoje recebo Fausto Macedo Fausto, a gente estava falando sobre os Beatles Sobre música da juventude Que a pessoa quando jovem acaba levando aquilo para o resto da vida Assim como os seresteiros você citou Os Beatles que não eram tão queridos na época E você falou sobre a sua preferência pela música folk Você pode dar um exemplo para a gente, por favor Da música folk Vou fazer isso com prazer Olá, darkness, meu amigo I've come to talk with you again Because a vision softly could be Left his seeds while I was singing And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sounds of silence Essa é a típica música folk Veja Carlos, essa música é folk Sounds of silence Gravada pelo Simon e Garfunkel Eles gravaram a música só no violão Violão folk, não tem bateria, não tem essas coisas Aí eles foram para a Inglaterra Enquanto eles estavam na Inglaterra O pessoal do estúdio botou bateria na música Botou prato E os efeitos especiais Que era o que estava começando a ficar em voga E a música explodiu nas paradas Porque eles fizeram de folk Folk rock Botaram bateria na música Fizeram arranjo É, mas a bateria foi posta posterior A gravação deles A gravação deles era só violão Será que eles sabiam disso? Não sabiam Não sabiam Eles viram e já estava Claro que viu Acho que eles nem tinham mais domínio Explodiu, explodiu É, a música deu muito certo Então quer dizer que a raiz foi usada E depois foi adaptado para o gosto do público Que era na época Digamos que comercialmente ela ficou mais Ficou mais viável Mais viável E a gaita? A gaita é o seguinte O Bob Dylan Que é muito desconhecido no Brasil Por causa que ele só canta em inglês Mas ele é um dos maiores compositores que tem Ele foi a pessoa primeiro que fez isso Que botou a gaita no suporte E usou junto com o violão Depois dele um bocado de gente fez Então eu quero dar uma demonstração Como é que é o violão e a gaita Por favor Numa música conhecida Porque se eu botar uma música desconhecida Eu vou dar canseira Ha, ha, ha Wow Então eu vou dar canseira Essa música é Whiter Shade of Pale Do Proco Harum Na co-época Tá Ô Fausto As suas preferências Pelo que você tem contado aqui Beatles Bob Dylan Simon e Garfunkel Basicamente Basicamente Mas é claro que eu gosto de Credence Gosto de Rolling Stones Não tudo Mas eu gosto Tá Tem alguma coisa que você possa Mostrar pra gente Do Credence Por exemplo Do Credence Eu preferia não tocar Tá Prefiro tocar um Um Rolling Stones Por exemplo Ah, ok Quer ver uma que eu gosto Um bocado dos Rolling Stones É esta aqui Bem velha It is the evening Of the day I sit and watch I sit and watch The children play All I hear Is the sound Of the rain falling on the ground I sit and watch Let's go by A música bem velhinha Eu gosto dela Voltando um pouquinho Você disse que seu amigo Te apresentou um violão Na escola Você achou uma maravilha E daí Nessa época Você já começou a aprender E tocava Participava de grupos Na escola também Eu nessa época Fiz uma banda E a minha banda Se chamava Zug Flix Zug Flix Com o oftalmologista Celso Tavares Com o Zeca Que é o Justi E o nosso amigo Que já é falecido Que é o Vander Welden Que se ordenou padre E foi Foi na paroca Em Jaboatão Lá em Pernambuco Lutando Pelas pessoas Que realmente Necessitam Que esse Que é o verdadeiro Sentido da igreja Que é a gente Ser caridoso Mas ele faleceu Já infelizmente Essa foi a minha Primeira banda E essa banda Compunha alguma coisa Vocês se arriscavam A fazer música Não Nessa época A gente mais tocava Era dos Beatles E do Jet Blacks Que era na época Não A gente não se arriscava Eu fui começar A compor Carlos Foi lá por 74 Eu tinha uns 23 anos Uma coisa assim Aí eu Aí eu Me arrisquei a compor E eu até fiz Umas músicas Que eu considerava Razoáveis Mas naquele tempo Era tão difícil Você passar Pela cortina Que você chegar Para uma gravadora Se interessar Que eu estou aqui Até hoje Acabou É difícil Mas teve uma ótima Ainda tem uma ótima Trajetória Aí pela frente Olha A música Não pode ser medida Em termos Do reconhecimento Do público E o reconhecimento Monetário A primeira coisa Que o artista Tem que saber É se ele está gostando Do trabalho dele Isso sim Se ele estiver gostando E o público Gostar Ótimo E Só posso dizer isso Porque tem os artistas Que estão me assistindo E eu quero que eles Não desistam Ótimo Que bom Fausto Pessoal A gente vai fazer Mais um intervalo Rapidinho Daqui a pouco A gente volta Espaço Maru Rua Pedro De Oliveira Neto 82 Segundo andar De Oliveira Neto De Oliveira Neto De Oliveira Neto Pessoal Estamos de volta Com o programa Partitura Pela Local TV Hoje recebendo Fausto Macedo Que também Fausto É Fausto Dilan Né? É Por que esse apelido? Lógico É o seguinte É que eu Cantava muito Encontro de Moto E no Encontro de Moto Eu era considerado Dilan Cover Dilan Cover Dilan Cover Aí o pessoal Começava A me chamar De Dilan Mas eu Eu não comecei isso Eles que faziam Porque eu cantava A música do Bob Dilan Ah, entendi Até aconteceu O caso Uma vez Que eu fui para Araquara E o rapaz Me recebeu Na rodoviária Me levou pro hotel Ah, reserva Pro senhor Fausto Não tem reserva Não, mas não é possível Fizemos a reserva Não, até Como é o nome? Pro Bob Dilan Tem, tem Tá aqui O Bob Dilan tem E não tinha reserva Ô Fausto Só uma perguntinha Agora pra ti Eu vi escrito ali Na sua caixinha Do óculos Verdão Você é palmeirense É isso? Eu não sou palmeirense Não, não É porque eu coloquei Lente verde no óculos É um jeito de eu lembrar Pra identificar É Beleza O que você vai tocar O que você vai tocar pra gente Agora Fausto? Eu não posso falar de Bob Dilan E nem tocar a música Mais conhecida dele Então eu vou fazer isso Eu não posso falar de Bob Dilan 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 The answer never is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Maravilha! Que beleza! Ô, Fausto, o que tem dentro daquela caixinha ali? Ah, que são as gaitas. Porque o músico tem que ter gaita, né? Porque senão como é que ele vai poder tocar? Aqui tem várias gaitas. Dá pra mostrar aí, pessoal? Belezinha? Posso virar um pouquinho? Pode virar. Vai cair tudo aí. Não cai nada aí, ó. As gaitas. E por que tantas gaitas? É, porque esse tipo de gaita, ela só toca num tom. Então, cada uma... Como eu falo o tom da música, a gente troca a gaita. Entendi. Dó, ré, mi, mi bemol, si, lá, sol, fá. É. Essa em mi bemol é uma favorita. Ah, é? O que você pode tocar em mi bemol? Eu toco uma música aqui, conhecida. É. 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 Só pra dizer qual é a música. Maravilha. Que beleza. Fausto, você tem se apresentado para quem quiser te contratar, você pode deixar um telefone? Não posso fazer isso Não pode? Você não gosta? Eu acho o fim da picada O músico que vai na televisão e já bota lá Pode me contratar Você não quer fazer isso? Não, acho que não Mas eu vou dizer a opção de onde eu tenho tocado Tá bom Eu tenho uns irmãos que eu quero muito bem E eles abriram o bar Kingsford Ah, tá E eu fui o primeiro que foi tocar lá Porque eles estavam abrindo o bar E eles sabem que eu sou músico Então eles falaram Não, nós vamos reservar um cantinho pra você tocar Então eu fui o primeiro a tocar Aí eu dei as dicas Falei, ó, você tem que chamar fulano, ciclano Porque todos eles são músicos bons Hoje em dia pra tocar já tá mais difícil Só de vez em quando Porque todo mundo quer tocar no Kingsford Tá Mas eu toco lá de vez em quando Que bom que o bar fez sucesso, né E tem bastante gente tocando lá Ó, Carlos Esse negócio de um músico não querer dar o contato Isso é brincadeira É brincadeira Não, o Bacino quiser também É um direito seu Não tem problema É brincadeira isso aí Não, quer Quer Olha O mundo não vive sem dar risada Nós fizemos uma festa junina na minha igreja Que a minha igreja é o céu sagrado Muitos já ouviram falar Por causa da iluminação de Natal Que nós fazemos lá Que a cidade visita É a maior iluminação de Natal Do mundo Então nós fizemos uma festa junina também Pra duas, três mil pessoas Uma beleza Aí tem um músico Que é lá da minha igreja O céu sagrado Que é o Olívio Fonseca Aí ele veio Eu estou de caipira E eu de caipira Aí eu falei Olívio, você está ótimo de caipira Eu falei Obrigado, Fausto Eu falei Pô, também nós músicos A gente já vive na roça Maravilha O Fausto Infelizmente o nosso tempo está acabando Não, mas foi um prazer Felizmente está acabando Foi uma delícia te receber aqui Muitíssimo Obrigado É você, Carlos Espero que em breve a gente consiga Marcar uma nova visita pra você aqui Um novo convite Sim Tá bom Agradeço muito Continue Continue levando seu som aí Pro pessoal Pra noite de Sorocabana Você além de músico É bom produtor Então você que continue Dando oportunidade pra muita gente E produzindo Espero, espero continuar fazendo isso Por muito tempo Obrigado Muitíssimo obrigado, Fausto Obrigado pela visita Pessoal, a gente vai ficando por aqui A gente se vê em breve Tchau, tchau